E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de Roblox. Hoje é meus amiguinhos, é ele que é a mocais, iremos para um acampamento na ilha. Olha que maravilha. Olha só. A gente tá indo pra frente do biquíni, olha a música. Olha aí a frente do biquíni, tem uns caras dançando aqui, ó. Estão prontos. Olha aí, os caras fazem igual ao Bob Esponja. Oh, tem um abacaxi que mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada. A mocais dragão. Bob Esponja, calça quadrada. Ela sabe, voar primeiro. Ela voou o dia inteiro. Tudo junto, JV, calça quadrada. Ok, é... Vamos, mudão. Ok, pelo menos chegamos aqui vivos. Olha aqui, galera, todo mundo comendo o que a gente viu na ilha, né? Toda vez que a gente vem nessa aventura, dá errado, vocês lembram? É verdade. Mas essa eu tô crendo que não vai dar errado. Essa aqui não vai dar errado, não. É que mostrou isso no vídeo, galera. Sabe por quê, JV? Sabe por quê? Vamos, JV! Vem comigo, JV! Ah, o cara não tá dançando. Na fogueira. É possível também? Vamos embora. É, osso não pega fogo. Todo mundo dançou na fogueira. É osso, é osso. É osso. É o sacrifício do jantar. É o jantar da gente ali na fogueira. Sim, galera, vocês vão comer muito pouco, então... Vocês sabem como uma caveira esqueleto mineira... Esqueleto e caveira é igual. Mas uma caveira mineira chama o outro esqueleto mineiro? Caraca, mano. Fala direito essa piada aí, que tá horrível. Um esqueleto mineiro chama o outro esqueleto mineiro. Como? Uai, sou. Osso. Foi quase, hein? Osso! Eu vou dançar a galera aqui do lado. Meus primos do interior, tudo me chama assim. Vou dançar a galera aqui do lado. A galera do lado tem um ciclo fechado aqui. Tá todo mundo em mim aqui, ó. Tendo em mim aqui, ó. Ó. Olha eu aqui. Meu irmão Luz aqui, ó. Rapaz. Olha ele pra cama, galera. Vamos caramba pra uma tenda aí. Tá se achando requebrado, o Eric ali. Não, o Eric é o gingado da mo... Calypso! Ih, eu posso dominar a tenda aqui? Eu posso dominar a tenda sozinho? Não. Ó o meu irmão Eric aqui, ó. Esse Eric e o outro aqui, ó. O Eric Luiz. Vai dar um suco a todo mundo quem vier. É o irmão do Eric, não é o seu irmão, não. Galera, quem peidou, quem peidou, quem peidou. Ih, fui eu. Ó o grito, ó o grito, ó o grito que aconteceu. Foi mal. O que aconteceu? Ih, rapaz. É um guru dançando ali em cima. Ó, não, os professores... Voar, voar. Estão flutuando? Engordaram? Ela sumiu, a professora sumiu. Por que cadê a boia? É a boia dela, a moquês, sumiu com a boia dela, moquês. Ah, tá, tá. Alguma coisa deu errado. Vamos voltar pro ônibus. Rápido, galera, pro ônibus. Eu vou voltar pro ônibus, ela vai voltar. É ele que vai voltar, não é tu não, João, volta. Ele não vai pro ônibus, tu não vai não, João. Ai, meu, que vai voltar com ele. Imagina... Quem vai é o cara, João? Imagina a gente chega no ônibus e acontece alguma coisa, a gente não consegue voltar embora. Não, tá zoando, pô. Oh, meu Deus. Cadê o ônibus? E a galera tá dançando, tá tudo bem. Dig, dig, goca. Vem brincar comigo. Dig, 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 goca, goca. Vem ser meu amigo. Eles não deixam a gente entrar no ônibus. Meu ex-acarrão! Eu sou um monstro. Eu vou fazer, eu vou fazer... Uuuuh! Em cima do ônibus, olha só. Preciso contar 10 apas. 10 apas vai ser as frutinhas. O que é apa, velho? O que é apa? Frutinha, frutinha, frutinha. Eu vou fazer a voz deles, tá? Ui, tudo bem. Eu vou fazer a voz de todo mundo com isso também. Faz a minha também, por favor. Não, não, não. Eu quero fazer a do bichinho. Ah, para essa fruta gigante e roxa? Acho que sim. Nossa, tá no 3 já. Começou? Nossa senhora. Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Qual é a terra de 10, galera? Conto com vocês. 7. Nossa! Aqui tem mais outra. João Costa, aquela que você comiu mais cedo. Bota mais uma. Imagina. João, eu sei que você comiu. Ali, 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 ali. Mas eu comi as 10, as 10. Imagina, galera. Ó, vou falar aqui uma coisa óbvia. A gente tá em maioria. A gente pode descer o soco nesses bichinhos aqui. E é vitória. Fala aqui. A gente tá em maioria. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos, que isso? Eu aguento dois. Ô, João. Eu acho que um te dá uma rasteira e tu já desmaia. Ah, o rei. Ô, você viu? E, rapaz. Corra das árvores. Para as árvores. Corra para as árvores. Não está seguro. Ai, meu Deus. Nossa, a gente tem que subir nas árvores. Segura, segura, segura. Saiu o guia, galera. Rápido. 27 segundos. Pode ter armadilhas. Pode ter armadilhas. Ai, meu Deus. Como é que vai sair do fogo agora? 25 segundos, galera. Saiu o guia, sai o guia, sai o guia. Eu aprendi a falar com a língua da selva. O guia parou. Porra. Aqui, abre, abre. Abre aqui, abre. Ai, galera, rápido. Não estamos seguros. Aqui, estamos seguros. Safe, 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 safe. Então, segura aqui. Nossa, sobe o guia. Está lá embaixo, galera. Não tem problema. A menina caiu. Meu Deus, morreram duas pessoas. Meu Deus. Será que se eu cair, eu morro? Morre. Provavelmente, Monkiza. Vocês sentirão minha falta quando eu for? Sim, Marluisa. Depende. Ei, Marluisa. Quem caiu mesmo? Estou viva. Ei, 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 ei. Eu tenho alígio da árvore. Mano, o que a gente faz? Desce ou não? Ai, vamos seguir o cara. Ai, meu Deus. Alergiar à árvore. Como assim alergiar, velho? Ai, eu até espirrei aqui, mano. Ah, tá. Nós precisamos chegar no vulcão. Um por um. Os pequenos vão primeiro. Eles são pequenos para nos agarrar. Ok, vamos lá. A gente precisa escolher o caminho para descer. Certo. Aqui, estamos seguros. Não estamos mais seguros, não. Agora, nós temos... Sai o cara ali. Tem um cara ali na frente. Sai o amor, Kaze. Estou seguindo, estou seguindo ele. Estou seguindo ele. Ele deve saber o que ele está fazendo. Cuidado, pode ter a armatilha. Quando a galera vai assim, sabe exatamente o que está fazendo. Eita, meu Deus. Armatilha, gente. O JV foi. Eu falei, armatilha! Dei a volta, galera. É só dar a volta. Simples. É só dar a volta, galera. Tinha um negócio com um buraco e do lado tinha um caminho. Eu vou até voltar para mostrar para o JV isso. Cadê ele? Bate o respawn. Ou eu consigo voltar? Consegue. Deixa eu ver. Volta, JV. Voltei para o lobby. Bom, pessoal. Outra vez aqui a armatilha morreu, mas voltamos aqui. Cuidado aqui, JV. Tá. É difícil descobrir o caminho. Para cá. Mano, tem um buraco. O cara caiu! O cara ainda caiu, velho. Estamos seguros, galera. Galera, fiquei preocupado. Essa galera que cai nesse buraco aí é... É burrice, vamos dizer assim, né? É. Eu também acho. Olha o cara em cima da tocha, mano. Eu creio muito que não desça tocha. Em chamas. Ai, não deu certo. A gente precisa continuar andando. O que é isso? É lava? Eu comprei dois itens, galera. Comprei um rio que dá sorte. Um rio de lava nessa ilha? Tem um rio de lava. E tinha um cara atravessando a lava e caiu. Eu morri! Ok, 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 calma. Eu vou voltar. Pula. Meu Deus, pula. Pula! Ai, qual é a porra? Tô seguro, Eric. Quem não faz isso comigo? Me abandonou, Eric. Eu não quero até vai, mas você não... Por que eu volto? Vai, vai, que quem vai? Não sei. Olha como eu tô tremendo aqui, já tá vendo? Tremendo. Mano, sim. Eu, mas eu sou só aqui, um case. Tá? É a Amanda e Eric. Meu Deus, um case. Eu fui abandonada e morri. Abandonada por você. É o fantasma que existe entre nós agora. Ah, é a bola! Que que é? Meu Deus. Você viu, Eric, do nada? Eu fui deslumbrar. Mano, podia ser a gente, Eric. Já pensou? Tá vendo, então, né? Eu... Um case, sabe o que aconteceu aqui, um case? Eu juro que eu... Caiu uma bola gigante em cima de uma Amanda aqui. E ela morreu. Ai, meu Deus do céu. Do nada. Foi a morte mais mera que a sua. Não é que assim, a bola... Eita. É, acho que é pra cá, já tô vendo. Pra cá? Não sei, pra ver se não fez. Por que a bola caiu? Porque ela caiu. Vai, Eric, você vai no caminho? Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Tem uma tocha aqui. O fantasma da mão case veio assobrar todos aqueles. Ai! Que susto. Um teleportado, que susto. Que susto, que susto. Tom, pare agora. Peguei a máscara. É a mão case, mano? Até quando você... Ih, rapaz. Eles não estão me ajudando a coletar as frutas. As frutas valem milhões de dólares. Caraca, a filha tá... Ih, essas frutas leva pra casa, galera. Eu não vou ser um professor, eu vou ser um milionário. A professora sumiu pra pegar as frutinhas. Ah, agora que eu vi que... Você fingiu sua própria morte? Galera, galera, galera. Eu já sei toda a história. Eu posso falar pra vocês. Não sabe não, não sabe não. Posso contar? Dá tempo, joga ele na lava. A gente vai jogar na lava. Galera, posso contar? Pode. Não. Aquela professora que sumiu, ela roubou um bem muito precioso deles. Fugiu. E agora eles estão com raiva de vocês, querendo que vocês devolvam um bem. E a mulher tá fugindo. É isso não, tá errado. A professora tá querendo roubar as frutas, porque vale milhões de dólares as frutas. E ela não quer ser mais a professora. Ela fugiu a própria morte. Cuidado, eu já tô vendo. Olá. O que é isso? O que é isso, mano? É o Jockster. Ele é o boneco mestre. O que é isso? Não é Jockster. Vocês não vão pra lugar algum. Lá, ele só tentou ir um cara aqui com um um boy, Eric. Eu controlo tudo nessa ilha. Ih, vai dar muito ruim, pai. Como é, rapaz? Vai dar bem ruim. Até os professores estão sob o meu controle. Exatamente. Exatamente, obrigado, Eric. Eu posso controlar o CV. Não pode não, eu tô olho fechado. Ah, entre na minha realidade. Eu rio na cara do perigo. É muito morrer, é muito morrer aqui. Você não tá aqui no meu lado, não sei se... Eu não vou nada. Eu queria tá... Escape, desafio do pulpo mestre. O que é isso? Esse bloco vermelho é ok. Tudo bem, vamos lá, Eric. Tá bom. Meu, que coisa doida. Eric, tô com muito medo. Tô com medo de cair aqui, tipo, o negócio cai, sabe? Também, um labirinto. Ok. Tá, um pra cada lado. Vai, vai. Um pra cada lado não, Eric. Devemos ir juntos, não. Não. Não devemos. Não devemos? Não. Obrigado, hein. De nada. Companheiro toca. Mas acho que... Eu acho... Que achei... Nada. Não achei nada. Meu caminho vai ser mais correto, hein. Tô com a minha, pela esquerda? Mano, tô com uma música muito louca, ok. Você tá na parte verde? Amarela. Amarela? Depois já veio. Eu queria tá vendo. Mooncase. Vou compartilhar pra ela aqui. Eu vou compartil... Moon. Eu vou controlar o que você vê, Mooncase. Igual o Pupo. Não, eu vou te amar só pra sempre, então. Nossa, mas peraí, que isso? Olha só. Caramba. Você tá vendo, Mooncase? Você não tá vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo. Exatamente. Só que você não vai poder ouvir, Mooncase. É verdade, não pode ouvir, porque senão eu vou ouvir também. Daí fica dois altos. Correndo de quem, galera? Exato. É, eu tô no vermelho já, Eric. Você tá na amarela ainda. Tô no laranja. Que laranja? É um labirinto? Chega no final. É um labirinto. Calma, JV, me ajuda. Você foi pra direita do laranja, no meio, como foi? Ah. Ai, não lembra ele não. Ih, acho que vai se fugir sozinho, João. Vai faltar só tu, João. Não, não, não. Vai não, vai não. Ó, vermelho. Cheguei, galera, do outro lado. Enfim, vermelho é a última. Boa. JV, espera, estou indo, JV. Escava o labirinto por macho. Foi pra esquerda? Clique pra na placa. Clique aí. Ai. Não, espera, meu David. Meu Deus, apareceu um monstro na cabeça dele. Então você realmente achou que pode escapar? Meu Deus, tô com muito medo disso aqui. Epa! E ninguém mexe comigo. Vamos ver se você consegue sobreviver a isso. Ah, já sobrevi a história com o Jortinha no Minecraft. Laranja. Ó, ai, 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 oranja, oranja. Laranja, laranja. Ó, vermelho. Vermelho. E eu estou aqui, você não. Olha só aqui, muquês. Vai vermelho com agora. Pô, cara, você tá dando risada, você vai morrendo. É, tá dando risada aí. Vermelho no azul. Não erro, não. Aqui o cara é belíngue. O cara é belíngue. Entendo todas as cores em inglês. Claro, amarelo. Verde, verde. Vai rápido, é, que eu acho que eu tô ficando mais rápido. Verde, verde, verde. Vai, faz uma dessa comigo. Ó, as cabinas estão... Purple. Purple rain. Purple rain. Olha só, rapaz. Olha o menino, peregrino. Yellow. Amarelo, amarelo, amarelo. Ai, corre, rapaz. Tinha muito medo de ficar mais rápido isso aqui. Tá ficando mais rápido? Aí fala roxo e aí azul, aí trollou. Arrojo, azul, azul. Tá ficando muito colorido isso aqui. Tá muito colorido, tá ficando muito rápido. Tá bem rápido. Azul. Ai. Assulto, rapaz. Fica no meio, fica no meio. Galera, eu devo dizer. Vamos sair. A morte esticando. Não. Ih, vai sair do céu, vai cair do céu. Uuuuh! E aqui, uma bomba! Azul tá cedo, azul tá cedo. Fica distante, fica no meio, fica no meio. Se não, pega a bomba do lado. Amarelo, 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 amarelo. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Mas tem bomba aqui no amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Calma, só desviar. A bomba é pra atrapalhar. Preto, 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 preto. Que isso, isso? Amarelo, 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 amarelo. Com bomba, amarelo, com bomba, amarelo, com bomba. Galera, isso não é bomba não, isso é bombom. Tá tudo bem. Ah, tá. Por, 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 por. Ah, que... Nossa, quase, hein? Você viu? Quase, hein? Foi muito quase. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Aí tá rolando as bombas, tá rolando as bombas. Mano, a gente vai confundir isso aqui, são muitas coisas. Oxo, roxo, roxo. Oxo, roxo, roxo, roxo. Eu estou nervosa! Mais nervosa que eu. Ouvido, preto, preto. Será que isso só acaba quando os dois morrerem? Éric. Não, não faz. Éric, já olhei pro Éric agora. Então, ó, quem falou primeiro, o Luz já tinha, né? Nada, nada a ver. Ai, ai. Acho que não, acho que não. Green, green, green. Verde, verde, verde. Além de entreter a galera, a gente está ensinando... As cores em inglês, olha só. Olha, olha que é informativo. Ah, então você é muito forte. Olha, olha que é a minha cultura. Forte, sou muito forte. Mostra, mostra o braço aí. Por causa disso eu vou libertar vocês. Nossa, Éric, boa. Vamos embora. Nossa. Olha o meu braço aqui, já tá vendo? Vocês são fortes o suficiente para conseguir fazer a decisão correta? Eu acho que o Éric, talvez. Não, já tinha. Não. Escolha entre o professor e o guia. Escolheu o guia. Ok, ok. Não, 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 não. Vamos pensar. Qual foi o primeiro que desapareceu? Foi o guia? A professora aí, ela queria roubar dinheiro. Ok, escolhe... Escolhe o guia. Quem você vai escolher, já tá vendo? Escolhe o guia. A professora quer pegar a gente e fazer muito mal. Escolhe o professor Éric, escolhe o professor Éric. Vamos ver que vai acertar. É, pelo menos um nós acerta. Eu acho que a professora vai ser o certo, João. É o seu fim. E agora? Ai. E agora? Não conseguiu decidir? Ah, ué. Todo mundo decidiu aí. Ué. Não, você escolheu? Eu escolhi. Calma. Ah, mas eu gosto de ficar com você, então tchau, você vê. Meu trabalho está completo. Talvez eu veja vocês todos em breve. Ah, não. E agora? Qual foi o certo, qual foi o errado? Eu não sei, Murquese. Vocês sobreviveram. Vocês sobreviveram. Esse foi o seu final. Ué. Não entendi. Ué. Você escolheu qual, João? Você escolheu o quê? É a mente explodindo. É a mente, mano. É mais de bom. A gente não entende. Ganhamos. Boa, Éric. Boa, Éric. Se não somos o mestre desses jogos, eu não sei quem é, JV. A Munkase morreu muito fácil, mano. Bom, galera. É isso aí, Munkase. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar o like aí embaixo. Que é muito bom no canal. Muito obrigado, Aric. A Munkase. O canal dele está assistindo esse vídeo. Ela é quem me mandou esse minigame, então passa o canal dele lá também. É nóis. Então é isso. Valeu, beijos e até. Márs. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.